Obviamente recebi com profunda tristeza, profundo pesar, que o Gil estava melhorando e foi de forma muito surpreendente, uma perda muito triste. Todos aqueles que trabalharam com o Gil sempre falaram muito bem dele e um deputado conciliador. Um cara que diversas vezes deu conselho, acalmou os ânimos. O Gil era de fato um atleta, corria todos os dias muitos quilômetros, jogava bola, se cuidava, não tinha vícios, um cara absolutamente saudável. Então fica aqui a lição para todos nós, que a gente tem que enfrentar essa doença com respeito, que faz a gente aqui mais uma vez refletir que o que vale nessa vida é o convívio, o amor ao próximo, que essa estrada é passageira. E termino parafraseando a Rosane Félix. Meu irmão Gil, segura as mãos de Deus que a gente vai continuar o teu legado aqui na Assembleia Legislativa, de tudo que você fez pelo Rio e por Campos de Goitacazes. Um beijo, meu irmão. Fica com Deus. Fica com Deus.